O grupo do Ponto de Cultura Tambor de Crioula é de São João do Arraial e veio a Piracuruca recepcionar os homenageados neste 22 de janeiro. Data histórica em que Piracuruca aderiu à independência do Brasil. Esta data marca um ciclo de eventos pró-adesão à independência ocorridos no Estado em 1823. Oeiras e Campo Maior também compõem esta história. 187 anos depois, o governo do Piauí celebra com culto ecumênico e missa na Catedral Barroca de Piracuruca esta adesão. O município teve este fato histórico reconhecido pelo Estado a partir do ano passado. Nesta comemoração, houve lançamento de livro e a entrega da comenda Mérito Renascença, criada em 1975 e que homenageia homens e mulheres que colaboram com o engrandecimento e desenvolvimento do Estado nos mais diversos setores. Piracuruca agradece ao governador por instituir este momento, é um momento ímpar na nossa história e para nós, enquanto profissionais, é super importante, porque é o trabalho, é o trabalho há seis anos em frente à Universidade, Estado do Piauí, hoje é a Universidade Aberta. E a gente está feliz, está cedendo o prêmio aos estudantes que fazem a instituição. Feliz porque na realidade a gente que distribui para a região de Piracuruca um potencial, que para mim eu me considero um profissional, ainda não, mas quase um profissional. É muito importante as pessoas que prestam serviço às comunidades e serem reconhecidas pelos órgãos competentes, principalmente ao nosso governador e ao nosso prefeito de Piracuruca, que tem nos dado muito apoio a esse trabalho voluntário que nós vem fazendo e desenvolvendo, desenvolvimento da nossa Piracuruca. Me sinto envaidecida e agradecida pelo reconhecimento do governo do Estado do Piauí e pela população do Piauí em me escolher como uma das homenageadas de hoje aqui em Piracuruca. Pelo trabalho que venho desenvolvendo a partir do momento do rompimento da barragem Algodões, que estive lá com o povo, até hoje continuo com o meu trabalho. E assim, é nesse espírito de solidariedade que a gente dá mais ainda, emprestando mais ainda nosso serviço e dizendo que o povo do Piauí é carente e precisa cada vez mais de solidariedade. O trabalho do governo do Piauí agora é junto ao Ministério da Justiça, para que essas datas que são comemoradas no Estado sejam reconhecidas em âmbito nacional. Essa data é de grande importância para o Piauí, para a Piracuruca, para o Brasil e com certeza quero deixar aqui o agradecimento do prefeito Raimundo Loura, da administração, juntamente com o secretário, com os vereadores, que essa data, tanto com o governador Elton Dias como aquele que vinha assumir o próximo ano, que tenha um respeito, carinho, por essa data que é de grande importância para o nosso município, para o nosso Piauí, para o nosso Brasil. O governador aproveitou para dar uma verdadeira aula de história do Piauí, exaltando que é preciso trabalhar o orgulho da história de um povo, para a segurança do presente e otimismo do futuro. Governador, o senhor nas horas vagas está dando aula de história, né? Como é que é isso? Eu tenho muito orgulho de ser piauiense, do meu Piauí, da nossa história, e é por isso que eu acho que todos nós, conhecendo bem a história, sabendo que se a gente tem hoje 252 mil quilômetros quadrados de extensão, ou seja, um Estado que é o nono maior Estado do Brasil, um dos mais importantes do Brasil, terceiro do Nordeste, do tamanho de São Paulo, para citar um exemplo, com muitas riquezas, é porque alguém lá atrás deu um duro danado para essas coisas acontecerem, entregaram, inclusive, a sua própria vida. E eu acho que é em memória dessas pessoas que nós temos que ter muita responsabilidade para que aqueles ideais de liberdade da nossa independência, a luta por igualdade, por fraternidade, que norteava o planeta naquele momento, que possa valer a pena, que a gente possa, a partir dessa história, trabalhar um Piauí cada vez mais para todos, um Piauí que possa colocar a sua riqueza cada vez mais a serviço de todos. E é isso que eu me dedico sempre e faço questão de que as novas gerações, as atuais gerações, possam compreender, e cada um fazendo a sua parte, a gente chega lá, um Piauí desenvolvido. De Piracuruca, Daniel Souza, mostrando a boa imagem do Piauí na nossa primeira TV digital. Piauí, Daniel Souza, mostrando a boa imagem do Piauí na nossa primeira TV digital.